E é claro que o Tela 20 está fazendo parte de mais um grande evento da SAC, Sociedade Amigos do Capão da Canoa, e hoje nós comemoramos o 44º Jantar da Fofoca da SAC. Gente, é o segundo maior evento da SAC, depois, é claro, da comemoração do aniversário deste clube maravilhoso. O 44º Jantar da SAC, realizado aqui, Jantar da Fofoca, aqui na SAC, tem como tema as frenéticas da SAC. Legal, né? Olha só como as meninas estão vestidas. Muito legal, muito legal, relembrando anos maravilhosos. E é claro, cada um vem do jeito que quer, da forma que quer, porque vai se divertir. Caia na gandaia, entre nessa festa realizada aqui na SAC. Se você não veio, ano que vem você está convidado, 45º, mas antes disso, é claro, a gente vai curtir essa festa linda. E é claro que tem que ter alguém que organiza, né, meninas? Tem que ter alguém que organizem muito bem, aliás, né? A SAC está linda, maravilhosa, tal qual as organizadoras, não são todas que estão aqui, porque estão recebendo os convidados. Mas o que eu quero saber de vocês, como vocês chegaram nessa ideia, os encontros de vocês que eu sei que sempre são maravilhosos, não é, Primeira Dama Heloísa? É isso aí, Cissa. Começamos desde o Réveillon, que nós estamos nos reunindo e combinando e vendo o tema e Jambra Mano está aí agilizando. Então chegamos hoje aqui, lindas e maravilhosas. Lindas e maravilhosas. As práticas vão arrasar, né? Com certeza. Léa, cá, me fala, esses encontros, quantos encontros geraram? Foram muitas ideias antes de chegar nessa? Foram, foram bastante ideias, né, gurias? O último encontro que a gente fez foi na segunda-feira, aí chegamos a várias conclusões, assim, e renovar isso aí. Temos várias ideias e mente, assim, e vamos mexer. A saque não vai ser mais a mesma, né, Dona Heloísa? Não vai ser mesmo, Roberta. E os ingressos foram, assim? Pessoal, o pessoal, como sempre, deixa pra última hora, né? A gente, no começo, ficou apavorado, mas, assim, ó, o pessoal, casa sempre lotada, a saque sempre de parabéns, nunca deixando a desejar, né? E a gente convida todas, abram as suas asas. Jesus do céu, Helo! Sucesso! Vai ser o sucesso! Vai ser, não, está sendo um sucesso, né? Não, gurias, olha, olha esses meninos que puxam a cada ano, né? Vem cá, você também, né? Todo ano fazendo festa, e uma mais linda que a outra. Mas é maravilhoso, sabe? Bom, né? Linda, é muito bom, o pessoal tá bem animado, todo mundo entrosado. É tudo de bom. Rejuvenesce, sorrir faz bem, fazer festa, é muito gostoso. Parabéns! E agora a gente vai falar com as meninas que vieram até a festa, né? Porque eu sei que elas também curtem bastante, quer ver? E eu disse pra você que eu ia falar com pessoas que gostam de vir, e aqui eu encontrei duas, que são aqui de Capão da Canoa, e eu sei que gostam muito de festa. Shirley, 44º Jantar da Fofoca. E esse meu já deve ser o décimo, o décimo segundo. É bom, né? Já fui recomendadora. Maravilhoso. A mulher que não vem, não sabe o que tá perdendo. É ótimo, é uma terapia, se se diverte, é uma terapia alegre. Você precisa gastar com dinheiro, com psicólogo, é a melhor terapia, a dança. Fazer festa, a rir. E você, minha querida amiga, colega, curte também? Muito. Embora seja o primeiro que eu esteja vindo. Vem pra prestigiar. E o que foi que te trouxe? A Shirley. É assim que funciona, uma atrás da outra. Exatamente. E assim a gente faz o Jantar da Fofoca já no 44º. Fica aí, tem mais meninas. Gente, é verão, né? E Capão da Canoa recebe muitas pessoas lindas e maravilhosas. Tal qual a Suzana Weimer, que está aqui. Veio prestigiar o Jantar da Fofoca. A Suzana é o 44º Jantar da Fofoca. E eu sei que você lá do Gondoleiros, né? Do Clube de Porto Alegre, formou o Clube da Luluzinha aqui. Aqui também. Eu fiz várias comendas. 4 anos de jantar, eu vim em 43. Não brinca! Vim grávida duas vezes. Gente, essa então é a personalidade. Você e a Heloísa, então? Eu, a Heloísa, a Dulce, toda turma. Essa é uma das personalidades que faz parte da história do Jantar da Fofoca. E a Saque é meu, Clube de Coração. Olha! É, declaração pra nós, Saque, Sociedade Amigos, Capão da Canoa. E eu e o meu marido fizemos várias comendas de casais aqui. Com participadores, coordenadores. Claro. Obrigada, parabéns, seja sempre bem-vinda. Muito obrigada. 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 Com o bufê já servido, o bufê da Saque, tradicionalíssimo, né, gente? Do nosso restaurante aqui. Quando eu digo pra vocês que o Jantar da Fofoca aqui da Saque é tradicional, já é 44º. Gente, a gente encontra gerações aqui. Olha só o que eu consegui encontrar sentadinhas aqui, comendo. E é claro que eu vou interromper. Vem cá. De Porto Alegre, geração, vó, filha e filhota, né? Neta, mamãe e vovó. Gente, Porto Alegre faz presença sempre? Sempre. Como é que é seu nome? Milena. Milena do quê? Milena Rocha. Olha aí, Porto Alegre, hein? Fica de olho, ano que vem tem de novo. E aí, trouxe a mamãe, trouxe a filhota? Sim, agora esse ano eu trouxe a minha filha pra conhecer, que eu com a idade dela já participava também do Baile da Fofoca. Sério? Quantas vezes tu tem ideia de quantas vezes? Não, eu vim várias vezes. Até quando a minha mãe participava, que era da comenda também, sempre. Como é que é o nome da filhota? Maite. Maite? Deixa eu ir lá pertinho dela, gente. Pode ficar, mamãe. Pode ficar, Maite. O que que tu dissete pra mamãe quando a mamãe falou, Maite, a gente vai pro Jantar da Fofoca, vamos junto? Ah, eu fiquei muito animada, porque eu nunca tinha vindo aqui, daí eu fiquei, né, bem feliz, porque eu ia conhecer, né? E como é que tu imaginou, assim, que seria o Jantar da Fofoca? Ah, é bem bonito, então tá aqui, tá bem bonito. Tu tá achando bonito? Tô, tá parecendo o Bela e a Fera. Olha que lindo! Obrigada, e ó, tá convidada pra vir todos os anos, tá? Agora deixa eu falar com a avó. A avó vem sempre, veio também em vários. Vó, como é que é o seu nome, hein? Maria Helena. Dona Maria Helena, vamos trocar de canto, porque eu preciso que a senhora apareça. Pode ficar, pode ficar. Preciso que a senhora apareça de Porto Alegre, faz presença sempre nos eventos. Já foi comendadora também? Muitas vezes. Não brinca. Quando eu era moça, muitos bailes de xuxa, bailes de lambada, bailes de tudo. E aí, o que que tu achaste desse ano das meninas? Ai, adorei. Se puxaram, né? É, tá ótimo, ótimo. Todo ano melhora? Eu acho que sim. Tudo melhora. Gente, ó, geração, né? Isso é só a SAC que proporciona. Então, ó, tá perdendo tempo, vem pra cá. Gurias, aproveitem a festa, porque vai ser muito boa. Vai ter beijo, tchau. Nem pessoas só bem experientes e também nem só crianças, né, meninas? Olha só o que a gente encontra nesse jantar da SAC. O que vocês acham assim, ah, é só pras senhoras, né? Ah, nós menininha nova tão lá nas festonas, assim, naquelas festas jovens. Olha aqui, gente, tão tudo aproveitando. Vem cá, são da onde vocês? São daqui mesmo. De Capão e vem, e é a primeira vez, vocês já vieram em outras? Então, eu é a primeira vez. É? Nome? Viviane. E você é o nome? Osana. Osana, é a primeira vez também? É. O que a gente tá esperando da festa? Hã? Show. É. A gente espera é a show dessa festa. Nome? Bruna. Bruna, você já vem em outras vezes? Terceira vez. Terceira vez. Quer dizer, então, você curtiu pra vir sempre? Sim. Aí você trouxe alguma delas ou não? Ah, minha irmã, minhas colegas, minhas amigas. Aí uma foi conversando e, como é que é o nome? Shisleine. Então, e você já vem em outras? Não, primeira vez. Vai se divertir, nome? Mônica. Mônica, vai se divertir, é gostoso se divertir, mesmo sendo muitas mulheres de um? Não, é gostoso, ainda mais com as minhas amigas, né? Que a gente espera. É, né? Nome? Mailin. Como? Mailin. Mailin. Rola muita fofoca? Muita fofoca. Os meninos não podem ficar sabendo. Nem pensar. Vamos embora, né, gurinhas? Vamos se divertir, porque essa é a proposta do Jantar da Fofoca aqui da SAC. Esse é o 44º e, é claro, aqui na Sociedade Amigos Capão da Canoa. Simbora! De todas as idades a gente encontra, pode ter certeza, mas eu tive a oportunidade, aliás, eu tenho, estou tendo a oportunidade de falar com uma pessoa, gente, de 101 anos de idade que não está em casa dormindo, não. Ela está aqui no Jantar da Fofoca da SAC, a Dona Zani de Oliveira Quadros Moraes. Zani Quadros Oliveira de Moraes. Dona Zani, a senhora gosta muito de festa? Se eu gosto... É. De? De festa? Gosto. Adoro. Adoro. E a senhora vai em quase todas? Quando era mais moça, eu ia. Participar aqui. E no Jantar da SAC, a senhora gosta de participar? Eu conheço o presidente daqui, desde Liguri mesmo. E qual é a cidade da senhora? Agora estou aqui. Está morando em Capão? Gosta de Capão da Canoa? Adoro. Parabéns, a senhora é uma lição para muitas meninas que estão aqui, viu? É verdade. É verdade, que a senhora vem em muitos jantares. Fui muito amada. Que amor. Posso lhe dar um beijo? Quase é o encerro, né, gente? Não preciso dizer mais nada para você. Jantar da SAC é isso. Unindo gerações em cada ano de evento. Você está convidado para o próximo. Não esqueça. Tchau, tchau.